Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou te mostrar como que faz um botão degradê. Como é uma coisa rapidinha, eu nem vou ficar enchendo linguiça aqui então, tá? Então vamos lá. Aqui no botão, beleza? Você vem aqui, ó, sombra do bloco, tá? Primeiro você escolhe uma cor de fundo, vou colocar uma bem chamativa. Bem chamativa, beleza. Aí você vem aqui, ó, o que você faz? Escolhe a cor que vai ser o seu degradê. Beleza? Eu coloquei azul com rosa, tá? Aqui, ó, ele vem a posição, esse contorno aqui, ó, você tem que colocar nesse sim. É que a tradução acho que tá errada, mas ele basicamente coloca a interna, a sombra interna. Aí o que você faz? Mexe um pouco aqui, ó, horizontal, beleza? Mexe um pouco na vertical. Ó, já deu uma diferencinha, ó lá, tá vendo, ó? Entendeu? Então, mexeu aqui, ó, horizontal, vertical, burrar, você pode até copiar esses códigos aqui, ó, 65, 68 e tal, mas dá uma brincadeirazinha, ó. Mexi um pouco aqui, diminui um pouco, quero um pouco mais borrado, eu quero aqui, mas um pouco mais borrado, ó. Tá vendo, ó? Então você pode até colocar um hover, põe um hoverzinho aqui legal, ó. Já era. Tá vendo, ó? Rapidinho, não precisa instalar plugin, nem nada pra fazer isso aqui, eu conheci a gente que instalava plugin, por incrível que pareça, com isso daqui. E eu não recomendo, beleza? Mas é basicamente isso, se você gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que eu abro caixa de perguntas todo santo dia, beleza? E é isso, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho